O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações 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 Graças a Deus, nós encontramos. Eu visualizei, não sei se o senhor quer estar nesse médico, mas eu não vi equipamento com a equipe da guarda municipal. O senhor confirma isso ou não? Com certeza. Os meninos da guarda estão em débito aí com material, está faltando material para os meninos. Qual é o material que seria necessário para os meninos fazerem um bom trabalho aqui? É necessário, de antemão, os meninos já são habilitados a mergulhar. Tem curso de semalte, um estrela chamado, e o básico mesmo é uma nadadeira de visores e flutuadores. Com esse material dá para fazer um resgate. Um lance seria necessário também, não? É lógico. Agora, se para cá, com a margem esquerda, um jet ski seria ideal. Tanto na parte de velocidade e deslocamento. Queria agradecer por essa entrevista e dizer o quanto esse lado seu humano, mesmo de folga, tentando salvar uma vida. Parabéns para o seu trabalho. O que acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.